Como vê meus contratos de trabalho na carteira digital, eu vou mostrar aqui para vocês, estou com a carteira de trabalho digital na tela, vou clicar aqui em tracomgov.br, você pode clicar também, clique em continuar agora, vamos aqui colocar nossos dados para a gente conseguir acessar, então coloca seu CPF aí, vou colocar o meu, colocou o CPF, clique em continuar, eles vão pedir para você selecionar alguma imagem, nesse caso aqui é um leão, então eu vou clicar aqui na imagem, você clica, clique em próximo e clica novamente na imagem que ele colocar aí para você, tá? Clicou na imagem, clica agora em verificar, eu já vim aqui para a parte da senha, se você ainda não tiver uma conta, você vai preencher mais algumas informações, crie a senha e acessa como eu estou acessando aqui para você ver seus contratos de trabalho, tá? Vou digitar minha senha agora, digitei, vou clicar em entrar, acabei de acessar aqui a carteira de trabalho digital, lembrando que se você não baixou ainda, tem vídeo no canal mostrando como você baixar, quando observem que aqui tem os contratos de trabalho digitais, ok? Ou seja, aqueles que foram assinados já na carteira de trabalho digital, e aqui tem outros vínculos empregatícios, onde você consegue ver todos os contratos. No meu caso, se eu clicar aqui em outros vínculos de trabalho, vão ser mostrados aí todos os contratos de trabalho, tá? Que já estão aqui sendo mostrados na minha carteira de trabalho digital, eu posso clicar em cima de cada um deles e obter mais informações, tá bom? Eu posso até baixar aqui em PDF o arquivo com esses contratos. Eu vou voltar, porque se você teve um contrato aí assinado agora na sua carteira de trabalho digital, você pode clicar aqui nessa opção, contrato de trabalho digitais, pode clicar. No meu caso aqui, eu não tenho nenhum contrato assinado depois que eu ativei minha carteira de trabalho digital. Todos os contratos de trabalho foram assinados na antiga carteira, tá pessoal? Mas aí você pode clicar nessa opção aqui também para você ver. Mas é assim que você faz, você tem as duas opções, ou o contrato de trabalho digitais ou os outros vínculos de trabalho. Se você não baixou a carteira de trabalho digital ainda, tem vídeo no canal. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.